E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, você que está aí do outro lado não se esqueça de participar com a gente ligando. Obrigado pessoal que está ligado com a gente pelo Facebook, alô todo mundo do Brasil inteiro. Tenho certeza que Simonei Rodrigues também está ligado com a gente lá do Japão. Simonei Rodrigues, Simonei diz, Simonei é tu, né Simonei, que a perreia é meu juiz dia de domingo, né Simonei. Simonei diz, pastor Simonei está ligado com a gente lá do Japão. Tem gente ligada com a gente lá no Ceará, lá em Belém, está todo mundo conectado com o programa da Comunidade. Vamos aqui para a nossa cidade que eu vou trazer a informação para você. Como acontece com vários prédios abandonados aqui na capital, muitos deles acabam virando locais de cometimento de crimes. Aconteceu isso, por exemplo, com o prédio da Santa Casa, que já foi leiloado, já está em reforma, mas lá no prédio da Santa Casa aconteceram vários crimes. Um prédio no centro de Manaus também virou sede de bandidos. E a nossa equipe quase apanha dos invasores durante a gravação. O homem de sapato azul, Wanderlei Modesto, conta tudo. Vai, Wanderlei! Minha querida Márcia Lasmar, diria eu que és um tsunami de beleza e sinônimo de elegância. Ai, mente! Eu e a minha equipe, que só eu e o Shell, estamos aqui em plena Joaquim Nabuco, atravessando a rua. Esperando que o carro não mate, e vamos encontrar aqui mais um prédio abandonado em Manaus. Salvo engano, são 30 prédios que estão abandonados na cidade de Manaus. E esses prédios, eles servem para quê? Para usuário de droga, assaltante e para morador de rua. A denúncia foi feita por comerciantes aqui da área. E quem trabalha aqui, quem trabalha, ali tem um hospital, ali tem uma drogaria, ali tem uma loja de confecção, ali tem uma igreja. E a gente vai entrar para saber como é que é a história aqui dentro. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Com licença, invadir aí a privacidade de vocês. A gente pode trocar uma ideia? Hã? Pode não? Hã? Olha só, gente, pelo amor de Deus, olha aqui. Aqui funcionava um restaurante. E aqui, ó. Isso aqui, nada mais e nada menos é do que... A seda. Olha aqui, gente. Olha aqui, olha aqui a cama aqui, ó. Olha a cama. Tá aqui a outra cama, tá aqui a outra cama. Tem até uma televisão aqui, gente. Olha só a situação aqui. Enquanto nós estávamos aqui, um morador de rua veio criar caso, dizer que não pode invadir a privacidade dele. Se aqui não é dele, aqui é um restaurante. Era um restaurante, é um prédio que está abandonado. Olha aqui, gente. E aqui, olha. Meu Deus. Olha ali. Isso aqui, ó. Aquele capacete, isso aqui é produto de roubo. Produto de roubo e de furto aqui. Dá só uma olhada aí. E fica no centro de Manaus. Esse prédio, Marcelo Asmar, fica no centro de... Olha aqui, olha. Tá aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o cachimbo, sabe de quê? Pá do ox. E aqui dentro o que tem? Bora ver. Olha só, gente. Meu Deus. Essa televisão aqui também. Esse é um prédio abandonado no centro de Manaus, precisamente na Joaquim Nabuco. E aqui, ó, tem o trânsito todo, o comércio aqui próximo e as pessoas que passam aqui correm o risco, durante a noite, de serem vítimas de assalto e de roubo. Mácia e amigo telespectador do programa Agora. Durante o tempo que nós estivemos aí na casa, nós fomos ameaçados, achincalhados, esculhambados e o camarada ainda disse que não poderia usar a imagem dele. Não sei se pode ou se não pode. Só sei que passamos maus momentos aí dentro da casa. Eu pensei que não ia nem sair. Mais imagens, São Dichéu, reportagem Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, mostrando aqui, olha. Uma casa, um restaurante, um prédio, abandonado, no centro de Manaus, em plena Joaquim Nabuco. As imagens de São Dichéu, reportagem Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. É você, celebridade, sinônimo de beleza, autarquia e tsunami de elegância. Márcia Lasmar. Aí, mente. Esse santo tá querendo reza. Esse santo tá querendo reza, Wanderlei Modesto. Olha aqui, ó, pra ti, ó. Faz igual a Flávia Rolda. A Flávia Ribeiro mandou pra mim um bonequinho assim, e o outro assim. Me assustei, porque tu sabe que a Flávia é patricina lá do Vera Alves, né? Eu não, sou galeruda do 40. Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui, rapidamente. O centro da cidade, Manaus, tem toda uma história pra ser contada. Toda uma história pra ser contada. E vários pontos da nossa cidade já foram revitalizados. O que com isso trouxe a revitalização também de muitos prédios que constituem, que fazem parte do patrimônio histórico cultural da cidade. Só que ainda tem muito prédio que precisa de um trabalho sério pra poder fazer com que sejam recuperados. E isso a gente vê em prédios que estão abandonados e que já deveriam ter sido revitalizados. É imprecedível que os poderes públicos trabalhem todo o centro da cidade pra que vire um lugar de atração turística e cada vez mais gere renda e emprego. E que o turismo possa fazer bonito aqui na nossa cidade. A gente tem que mostrar isso pro mundo inteiro. Então é imprecedível que o centro, que é um dos primeiros bairros da cidade, obviamente, seja todo ele revitalizado. E que esses prédios abandonados sejam fechados, sejam cuidados, pra que a gente não veja mais a bandidade se escondendo no que tá abandonado. Que é o que a gente viu muitos anos, muitos anos lá na Santa Casa de Misericórdia, que ainda bem foi leiloada e agora vai ser toda ela recuperada. Vamos lá, olha só. Vamos trazer informações lá de Rio Preta Eva, região metropolitana de Manaus. Depois de uma denúncia anônima, a polícia chegou até o endereço onde três crianças estavam abandonadas em situação de risco. Olha só as crianças aí, três crianças, uma delas de colo. Olha que situação dramática a situação que essas crianças viviam. Situação de abandono em meio à sujeira. A gente tá vendo ali uma casa precária, sem qualquer cuidado, sem qualquer dignidade, pra que essas crianças tenham higiene, tenham cuidado. A gente não sabe se tava recebendo educação, com certeza não tava. O bebezinho de colo, olha ali a guarda, a soldado, não sei se é soldado, não sei se é tenente, eu não consegui ver a patente. Mas a gente vê ali a policial militar, oficial da polícia, cuidando desse bebê. Outras pessoas também. Ontem nós noticiamos aqui no nosso programa da comunidade, crianças que foram vítimas não só de abandono, mas de estupro. Crianças que foram vítimas de homicidas. O que que tá acontecendo com a cabeça desse povo doente? Sabe? Quando a gente vê essas crianças sofrendo tudo isso, a gente vê que os algozes são aquelas pessoas que deveriam cuidar, que deveriam tratar, que deveriam proteger essas crianças. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você não quer cuidar da sua criança, entregue num abrigo. Mas não deixe que a criança fique morrendo à míngua, como nós já trouxemos várias vezes em 2019. Vários casos de abandonos de incapaz, crianças trancadas, bebês trancados dentro do quarto. E a mãe tinha saído pra festa, já estava há três dias fora de casa. Trouxemos crianças que não só abandonadas, foram estupradas por padrastos, porque a mãe trouxe pra dentro de casa homens que não tinham confiança nenhuma. Estuprada por vizinhos, crianças deficientes, estupradas. O que é isso, gente? O que que tá acontecendo com essa humanidade? A gente tá vendo o Amazonas, o Brasil, involuir. Em vez de evoluir, tá encolhendo, tá murchando. As pessoas que deveriam ter pensamentos nobres, ter comportamentos honrados, estão tendo cada vez mais comportamentos vergonhosos, tristes, humilhantes. A gente vê um bebê de colo abandonado, olha isso. Eu fico imaginando essa oficial segurando esse bebezinho que tava abandonado, largado. E outras crianças ali, ó, que você acompanha ali na imagem, também largadas, abandonadas. É importante que se diga que o abandono de incapaz é crime. E esse abandono também pode ser abandono material e abandono intelectual. Quando você deixa a criança fora da escola, quando você não dá a ela a oportunidade de crescimento, chance nessa vida. E a gente acompanha mais um caso como esse aí, de crianças que foram resgatadas. Parabéns à equipe da polícia e parabéns a todos do Conselho Tutelar e quem teve a coragem de denunciar. Porque o que não presta é da conta de todo mundo. E criança e idoso merecem a atenção, sim, de todos. É da nossa conta, sim. É da conta de todo mundo. Olha, vamos continuar no interior. A gente vai agora pra Tabatinga. Latas de energéticos foram apreendidas porque estavam com drogas escondidas num fundo falso. As latas estavam em embarcações no Rio Solimões. E quem conta os detalhes é Marcelo Bezerra. Muito bom dia, Márcio Paz Barreto. Bom dia pra você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias. Exatamente, a polícia civil apreendeu cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína que estava dentro de uma embarcação no Rio Solimões. Estava vindo do município de Tabatinga, no interior do Amazonas. Os entorpecentes estavam embalados dentro de latas de energético. As equipes estavam realizando o patrulhamento no Rio Solimões quando avistaram a embarcação que estava nas proximidades do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. A operação teve apoio do Grupo Especial de Resgate e Assalto. Os policiais realizaram a abordagem e após revista com o cão Odin da Receita Federal, encontraram no interior do barco material entorpecente. Estava embalado dentro de latas de energético com o intuito de despistar a polícia. Vale ressaltar que na ocasião ninguém foi preso. O material foi apreendido e será periciado. Ainda conforme a polícia, as investigações sobre o caso irão prosseguir para identificar as origens das substâncias entorpecentes e o destino do material ilícito. Volto com você aí no estúdio, Márcio Paz Barreto. Márcia Blasmar Martins, tá? Viu, Marcelo? Tem problema não. Tem problema não que é tudo Márcio, Márcio, Márcia. Todo mundo é gente boa. Todos os Márcios são gente boa, né? Todos os Márcio são gente boa, Márcio, Márcio. Tudo é gente boa. Olha, deixa eu dizer pra você. Por falar aí, Márcio, a gente fez de propósito, colocamos aqui o Marcelo Bezerra pra poder chamar, porque é o aniversário do Márcio Paz Barreto. É, a gente fez de propósito. Eu queria ser chamada de Márcio hoje. Parabéns, Márcio Paz Barreto, que tá fazendo aniversário hoje. com essa carinha de 28, dá uma diminuída, pô. O aniversário do cara. Lá vem, lá vem, chegou. Olha que eu ganhei. Cadê o microfone? Ganhou um cartãozinho, pega aquele microfone ali. Ganhou um cartãozinho com várias homenagens. Liga aí, liga aí, deixa eu ver se tá ligado. Olha, tudo improvisado aqui, né? Tudo improvisado. Acabei de chegar na rua, viu? Acabou de chegar na rua, acabou de chegar na rua. Márcio Paz Barreto, gente. Tava me ligando, acho que era a Dani que tava me ligando. A Dani. Aí eu falei, não vou atender, não. Aí eu fui lá com a Manu e falei... Tu faz isso sempre com a Dani. É, então a gente tem que improvisar. Tu nunca atende a Dani, né? Tu nunca atende a Dani? Atendo. Atende? Gente boa, cadê ela? Tô aqui, ó. Gente boa. Olha aí, esse ano legal, bacana. Olha aí, o negócio é que a Flávia, ela dirige, ela começa, ela chega aqui na TV 4 e 15, ela sai dirigindo o mar, 4... Não, 4 e 15 é o mar, ela tá vendo tudo, ela chega a 4. 4 horas da manhã... Há controvérsias. Sai te dirigindo, aí no meio do caminho já sai, de vez em quando ela me chama de Márcio ali também. Márcio, Márcio, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Onde vai ser a comemoração? Em casa. Vai ser em casa com a menina? Com as meninas, com a família. Então é pra gente ir pra lá, todo mundo? É, pode ser que você tá convidada. Mas assim, como a gente tá acordando 3 da manhã, Márcio, aí deixa essa comemoração pro fim de semana, né? Pro fim de semana, pro fim de... Melhor. Olha, ganhou aqui da produção agora. A gente faz um cartãozinho com todas as felicitações pros aniversariantes. Márcio... E olha, tá impresso aqui, olha. Márcio pode ter personalizado o negócio. Personalizado, tá pensando aqui. Ó, olha aqui, ó. Entendeu? O negócio é personalizado. Próximo aniversário é o 24. Tá aqui, ó. Beijos aqui de todo mundo do Ulisses. Ah, Flávia Ribeiro. Ah, Manu. Marcelo Asmá também me deu de novo. Sapato azul aqui, ó. Ah, esse é do Vanderlei. Olha, rapaz. Esse aqui é sapato azul, gente. Ele fez uma... Ele merece. Essa assinatura eu tava tentando decifrar. Ainda bem que você me ajudou, viu? Olha, seja muito bem-vindo a casa, viu? A gente nunca teve a oportunidade de se encontrar assim no ar pra desejar pra você. Fazer essa vida boa. E o Ayrton dizendo aqui que o almoço vai ser na Baby Búfalo. É? Eu não conheço. Vamos pagar? Tu que vai pagar. Ah, eu? Vamos todo mundo lá pro morador. Vamos todo mundo lá pro morador. A minha parada é espetinho, Márcio. A minha parada é espetinho. Churrasquinho da esquina. Churrasquinho. Quem é assim? Eu? Tu é assim, Márcio? Ah, eu sou. Porque se ele liberar muito, ele vai preço. Eu aprendi com uma amiga que é coach financeiro. Inclusive, ela disse pra mim, nem comprar minha casa. Não compre, invista. Invista. Ele já tem uma casa. Dani, olha, Flávia, Flávia Ribeiro, que nem é educadora financeira, disse uma coisa hoje, uma realidade. A Dani tava chateada comigo porque eu falei que ela tinha sumido com uma cabeça nossa aqui dando coisa, né? Tinha sumido a Dani. Aí a Flávia vira pra Dani e fala, Dani, não guarde mágoa, guarde dinheiro. É educação emocional com educação financeira. Tá vendo? Aí rápido passou a raiva, né, Danizinha, amor? Mas, Márcio, deixa eu agradecer aqui o carinho que eu fui recebido na casa. A gente tá muito feliz aqui na TV em Tempo, no SPT. E a data de hoje representa pra mim mais um ano de vida, mais um ano de experiências. e, assim, quando a gente conhece pessoas, eu costumo dizer que a gente aprende mais alguma coisa. Então, essa minha vinda pro SPT, pra TV em Tempo, só engrandeceu ainda mais a minha vida porque o que eu ainda não sei é aquilo que você sabe. Então... E o que eu não sei, você também tá vendo, né? É recíproco, né? Então eu aprendo cada vez mais quando eu conheço pessoas novas. E eu tô muito feliz aqui na casa, quero agradecer esse carinho. Você tá preferindo conhecer a Flávia? Ah, a Flávia eu já conheço já de... Ei! Eu não sei que é dessas pessoas novas que o Márcio tá conhecendo. Pense! Eu vou falar, ó, pra quem tá assistindo o Agora... A gente não tá nada de novo se conhecendo agora, né, Márcio? Olha, tu vai entender... Eu digo que ela é um tipo oito. Ela é um tipo oito. A Flávia... E tu vai entender depois que tu fizer aquele treinamento que eu te convidei. Ela é um tipo oito do início ao fim. A Flávia... É... Nossa Senhora! Sabe qual é o símbolo do tipo oito? É um estudo milenar. É... É o símbolo do infinito. Não, sabe qual é o símbolo do tipo oito? É um tigre. Ixi do céu, meu Deus. Imagina só a personalidade dessa mulher. A Patricinha do Geraldo tem essa personalidade, né? Eu não sabia desse apelido, não, viu? É eu que apelidei, porque ela fica me chamando de Galerosa do 40. Falei, meu amor, eu prefiro ser Galerosa do que ser Patricinha do Vieiraus, porque ela foi criada no Vieiraus. Aí, sabe o que ela devolveu pra mim? É... Eu sou uma Patricinha criada no tatame, meu filho. Querendo ficar por baixo, olha. Olha... Eu tô te falando que é o tipo oito. Enquanto eu tava aprendendo briga de rua, ela tava aprendendo briga de jiu-jitsu no tatame. Então, vê o que ela respondeu pra ti? É... Galerosa. Ela tá vendo? Galerídeis. É do tatame, ela. Depois eu fiquei sabendo que parece que as galeras começaram... Foi no Viral, viu? Será que foi? Não sei. Não foi nem no Japinho. E foi ela quem encabeçou o negócio? É. Parabéns, Marcio. Sai pequena, né? Deus me livre. Sai pequena. Não quero lá em casa, não. Parabéns, Marcio Paz Marino. Uma inimiga. Muita, muito amor pra você. Beijo. Vamos... Ela quer as coisas, ela tá me divertindo. E gratidão. Gratidão a todos aí. E eu estendo aí minha gratidão a todos os colaboradores aqui da TV em Tempo, os nossos telespectadores... Manda um beijo pra Manu, que a Manu tá esperando um beijo também. Já deu um beijo da Manu, que foi inclusive pra Manu que me deu o cartão ali. Foi. Deu das mãos dela ali, tá vendo? Foi, né? Beijo pra você, Manu. Valeu. Tamo junto. Beijo, beijo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meu Deus, tava mostrando, gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Gente boa! Gente boa! Gente boa!